Música Incentivar a doação de projetos de engenharia e arquitetura para construir ou reformar prédios públicos. Este é o objetivo do projeto de lei do deputado Márcio Machado, aprovado em plenário. De início, o parlamentar tinha a intenção de beneficiar escolas públicas estaduais, permitindo as doações para a Secretaria de Estado da Educação. Mas uma emenda substitutiva global ampliou a abrangência do projeto, possibilitando a doação para qualquer setor do Poder Executivo do Estado. De acordo com o parlamentar, Santa Catarina tem dinheiro, mas enfrenta a falta de engenheiros e outros profissionais que elaboram esses projetos. Um dos grandes gargalos é projetos. Então o Estado não tem capacidade para fazer esses projetos, terciariza eles e nós podemos estar utilizando, por exemplo, as universidades com os alunos na área de engenharia, de arquitetura, que recebem bolsas de estudo do artigo 170 e podem estar contribuindo, por exemplo, para uma reforma de um ginásio, com novas tecnologias como captação de água fluvial, tecnologias no que tange, por exemplo, a energia solar. Todos esses projetos podem ser doados para o Estado e a partir daí, com a doação e a responsabilidade técnica do Estado em parceria com esse profissional, a gente vai poder alavancar muito no que tange avanços e otimização do serviço público de engenharia, arquitetura e obras públicas como um todo. De acordo com o projeto de lei, o doador não terá responsabilidade civil sobre a execução da obra e a fiscalização da execução do projeto, que deverá estar acompanhado de ART, a anotação de responsabilidade técnica expedida pelo Conselho de Classe Competente e assinado pelo profissional responsável. A propriedade intelectual será transferida ao governo que deverá pagar a ART. As doações serão realizadas por meio de chamamento público ou manifestação de interesse. A matéria segue agora para a sanção do governador.